Música Com espera de trinta e oito anos Barreira cobrindo o canto direito é grande por cobertura Vico bateu, gol! Veja a histórica vitória sobre o Cobrelô do Chile por dois a zero No terceiro jogo da final de mil novecentos e oitenta e um No estádio centenário de Montevidéu A torcida rubro-negra não vivia ansiedade parecida Vai terminar final de parruxida No sábado às cinco da tarde Diante do multicampeão River Plate O time argentino que já faturou quatro libertadores O Flamengo poderá consagrar um time virtuoso Que se mantém invicto desde o início de agosto Jogo da décima terceira rodada do campeonato brasileiro Como evento é muito grande o ponto de hoje também vai ser diferente A gente volta no tempo e conversa com dois dos ídolos Que estavam em campo na última conquista Júnior, que está em Lima, no Peru E Adílio, que acompanha tudo da Gávea, sede do Flamengo Falam das diferenças daquela equipe liderada pelo Zico Para o time estrelado, comandado pelo Jorge Jesus O colunista Carlos Eduardo Mansur analisa o jogo Flamengo e River E o repórter Diogo Dantas conta como está o clima na capital do Peru Adílio, a sua história de vida se confunde com a história do Flamengo Foram mais de dez anos jogando pelo clube E participou da campanha vitoriosa em 1981 Dá pra comparar aquele time com o time de hoje? Quando você fala assim, o filme volta, né? E a gente hoje está muito feliz com esse time aí, né? Atuando muito bem, né? E até na chegada do Jesus, então, o time pegou a liga direitinho, né? Os jogadores que foram contratados também, nas suas posições, de uma maneira correta, né? Todo mundo especialista em posição, né? E uma surpresa para até o Gerson, que jogava na frente e veio para se compor no meio de campo E isso se fez muito bem, se fez até necessário para o time todo, entendeu? Marcos Rocha, tento Luiz Adriano, antecipação do Gerson Então, o Flamengo hoje está jogando muito bem Mas comparado com aquela equipe lá, não tem como comparar não Porque era muito sucesso, né? Foram muitos títulos que foram conquistados, entendeu? Então, hoje nós estamos aí com a visão muito boa desse grande nosso time aqui do Flamengo Jogando muito bem, né? E nós sabemos que a gente tem condição, sim, de ser campeão da Libertadores E ser campeão mundial também O que que passa na cabeça do jogador, na véspera de uma decisão como essa? Sua realização, né? Uma coisa que você trabalhou bastante, né? Para chegar na final, né? E hoje você se encontra nessa final, entendeu? Então, tu tem que colocar toda a sua energia dentro do campo, né? Para você ficar ligado no que vai acontecer, entendeu? Porque o jogo aí, tudo pode acontecer dentro do jogo Principalmente no jogo desde a final, entendeu? E você procurar jogar aquele grande futebol, né? E se preocupar com a sua equipe e com o seu time, entendeu? Porque se você tiver alguém do seu time um pouquinho nervoso Você tem que ir lá acalmar ele logo Porque o negócio tem que ser muito rápido, né? O pensamento, né? Para poder a constelação vir e ficar só dentro do jogo só E é isso que eu acho que Eles já estão bem trabalhando aí A comissão técnico do Flamengo é muito boa, né? Mas nós jogadores nós pensamos assim, né? A gente realizar esse grande acontecimento Que é ser campeão da Libertadores Adilho, você estava em campo Na final de 1981 Joguei a final de 81 Foram três jogos Aqui no Maracanã nós jogamos de 2x1 Lá no Chile, né? Nós perdemos de 1x0 Aquela joga da batalha, da luta Já bateu na gente pra caramba Com pedra na mão e tudo O jogador do Cobreloa também entrou com a sola Quando o fio do Flamengo sai com a bola Dificilmente acerta o empate E depois foi uma nota pro Uruguai, né? Nós agamos de 2x1 lá e fomos campeão da Libertadores Quantas Libertadores você já participou, Adilho? É, eu já participei de 2x1 Libertadores Qual o espírito que o jogador tem que entrar em campo Pra uma final contra o River Plate? É, o espírito de luta, né? De determinação, né? Tem que estar todo mundo ligado, focado no jogo, né? Porque é um jogo muito difícil, né? E o jogo, quando você tá muito focado assim, né? É quando aparecem as primeiras oportunidades Você tem que aproveitar, entendeu? Então tem que estar com esse espírito aí Na primeira oportunidade você aproveita ela Porque as chances vão ser por dois times, entendeu? Porque os dois times são um time de alto nível Dentro do Flamengo contra o River Plate Então você tem que aproveitar essa primeira oportunidade Que acontece no jogo normal Você tá conversando com a gente diretamente da Gávea, né? Sede do Flamengo Como é que tá o clima aí, rapaz? Alguém consegue trabalhar? Tá todo mundo aqui ligado Todo mundo aqui ligado Aqui no Flamengo aqui também Cada torcedor que passa aqui me pergunta Ah, por que tu não tá lá em Lima, né? O pessoal me pergunta por que eu não tô lá em Lima, né? Eu sou funcionário do clube do Flamengo aqui Tô aqui trabalhando, entendeu? Então tá todo mundo aqui motivado com esse grande jogo aí Você viu ontem como é que foi na ida da delegação do Flamengo pro aeroporto, né? Todo mundo na rua, todo mundo festejando Todo mundo passando energia positiva pra equipe toda Pra toda a comissão, né? Então isso aqui eu acho que tá todo mundo aqui na rua de vermelho e preto Adílio, obrigada pela participação Até mais Valeu, Adílio, obrigado Um abraço Valeu, um abraço Júnior, o Flamengo é favorito sobre o River? O momento do Flamengo é um momento muito especial Realmente por tudo aquilo que vem fazendo Não somente no campeonato brasileiro Mas sobretudo na Copa Libertadores, né? Esses dois jogos contra o Grêmio Primeiro jogo lá em Porto Alegre Onde o primeiro tempo talvez tenha sido É o melhor primeiro tempo E segundo também na temporada Neste Flamengo de 2019, né? E depois do jogo lá do Maracanã Tempo de poderosa como é o Grêmio Colocaram uma goleada como foi colocada, né? Sem nenhuma dúvida Estão realizando realmente um futebol que vem encantando Eu acho que não somente os torcedores do Flamengo Mas já temos que apreciar um bom futebol Eu acho que se repetir essas atuações dos últimos jogos Eu acho que a possibilidade é muito grande Lembrando sempre que do outro lado você tem uma equipe Que pela terceira vez ela chega assinada a Libertadores Não é o mesmo time, né? Algumas pequenas mudanças Mas o treinador é o mesmo A mentalidade é a mesma É um time ativado a jogar essa competição E uma partida única Ela tem alguns ingredientes que podem Na verdade ter uma influência grande Por exemplo, a questão emocional Do fato de estar disputando O Flamengo estar disputando Depois de 38 anos O título da Libertadores É lógico que você tem jogadores experientes Rafinha e Felipe Luiz estão acostumados Felipe Luiz jogou a final da Liga dos Campeões Não é pouca coisa E o Alves também, acostumado O próprio Gerson Vem da experiência de 4 anos Jogando na Itália Além de Agerson Ribeiro Eu acho que tudo isso são ingredientes Que precisam, na verdade, ser levados em conta Porque são os pequenos detalhes Que você perde em uma partida única Acho até também que se fossem duas partidas Talvez o Liga pudesse ter alguma vantagem Mas uma partida única Acho que o Flamengo tem alguma vantagem Acho que existe um otimismo muito grande Por parte do torcedor Mas nós que estamos acostumados A viver um pouco já esse tipo de situação Existe um otimismo por parte do Flamengo Mas não aquele exagerado Sabendo da capacidade E a competência dos jogadores E também do próprio treinador Jorge Luiz Júnior, quais comparações a gente pode fazer Entre o time de hoje E o time campeão da América em 1981? Bem, a semelhança maior é a forma de jogar Eu acho que essa é o tipo de comparação Que você pode fazer Aquela nossa equipe tinha Em 11 jogadores 10 que jogaram na seleção brasileira Você tinha O fator desequilibrante Que era exatamente o Zico Eu até falei Se você pega o Zico Bota nesse time de hoje Para jogar contra o nosso Eu acho que fatalmente O time de hoje ganharia Porque era ele O que fazia grande diferença Mas esse time de hoje É um time que se assemelha Muito em termos de jogo De comportamento De desempenho E isso eu acho Que dá exatamente para o torcedor Perceber que o próprio torcedor do Flamengo Sempre foi extravagante Superdimensiona sempre As vitórias Ele está mais tranquilo Com o resultado De futebol E que pega algumas peças E ele está em função Até mesmo dos últimos resultados Que estão acontecendo no Alimentadores Com algumas desclassificações Não esperadas Ele está mais tranquilo Ele está muito otimista Mas ele sabe Ele sabe a equipe E o que essa equipe Pode dar de retorno Para esse torcedor Então está bom Júnior Obrigada pela gentileza Um abraço para você Bom trabalho aí Abraço Tudo bom aí Não há favoritismo Nem da parte do Flamengo Nem da parte do Riva Agora o que quer dizer Nós estamos empenhados Nós somos uma equipa Que acreditamos muito Naquilo que fazemos Somos uma equipa Que acreditamos Que o futebol espetáculo Que o futebol Qualidade ofensiva É aquele que tem Mais possibilidades De ganhar títulos E de conquistar Coisas bonitas Não é? Os meus jogadores Também acreditam nisso É isso que vamos fazer Em Lima No Peru Tentar fazer Nos deixar Carlos Eduardo Mansur A gente acabou de ouvir Duas estrelas do Flamengo Dizendo que acham Que o Flamengo Tem um certo favoritismo Na sua avaliação O Flamengo é favorito Ou não? Eu acho que o Flamengo É favorito Se a gente levar em consideração As individualidades Esse Flamengo de hoje Ele tem um nível De investimento Num padrão de jogadores Que não é mais habitual Na realidade da América do Sul Jogadores que Por exemplo O Flamengo contratou Dois laterais Que eram jogadores Um do titular do Atlético Atlético de Madrid Outro jogava pelo Bayern de Munique Há uma temporada atrás Óbvio que eles estão Em fim de contrato Em tese pela idade Numa trajetória já descendente Mas ainda jogadores Com espaço na Europa Um padrão salarial Um padrão de folha de pagamento Um padrão de investimento Para a contratação de atleta Que é muito acima Do que se pratica Hoje na América do Sul Pelas individualidades O Flamengo é favorito Individualidades costumam Ter uma importância grande Numa final de um jogo Agora Por outro lado Tem um time que tem Cinco anos e meio De trabalho com o mesmo treinador O Flamengo tem Seis meses de trabalho Nem seis meses de trabalho Com o Jorge Jesus É um time que pôde Nesse tempo Testar mais alternativas Táticas Já se viu em situações Similares a esta Quando ele entrar em campo Para uma final de Libertadores Em jogo único Um jogador olha para o outro E eles dirão um ao outro Nós já estivemos aqui antes Eles jogaram uma final Com o Boca No Santiago Bernabéu Em Madrid Era uma final de dois jogos Mas acabou transferida Para a Espanha Acabou sendo na prática Uma final em jogo único Em campo neutro Então eles já viveram Muito mais situações Testaram mais variações táticas O Galhardo Treinador do River Certamente já variou Taticamente esse time E esse time se acostumou A essas variações Muito mais do que o Flamengo Ou seja É um time mais consolidado Em termos coletivos Agora Potencial técnico De um lado e de outro O Flamengo tem mais O River tem uma história De libertadores da América Libertadores da América Muitos times jogam Provocando O Flamengo já se vacinou Contra isso? Eu acho que é um time cascudo Um time de jogadores Experientes Embora quando a gente fala Que esse time do River Passou por essa situação Mais vezes Do outro lado Os jogadores do Flamengo Vivenciaram em suas carreiras Situações de jogos Importantes e decisivos Mais vezes Há muito no ambiente europeu Às vezes Alguns deles Rafinha Filipe Luiz Outros com passagem Pela Europa Nenhum deles com conquista De libertadores A exceção De Berrio E o Ilharão Mas como um coadjuvante Do Corinthians É verdade Passaram por libertadores Menos Mas eu acho que ainda assim O universo da libertadores Hoje Com a maneira como o futebol É transmitido pela televisão Com a evolução Mesmo dos tempos Com a mudança do perfil Dos jogadores O próprio VAR O VAR O campo ultra vigiado O jogo é muito mais decidido Em aspectos técnicos E táticos Eu acho E nesses eu acho Que aí sim Times que testaram o Flamengo Com jogadores de velocidade Explorando as costas De uma defesa Que joga muito adiantada Criaram problema Para o Flamengo O River tem O perfil de jogadores Para tentar impor Esse tipo de jogo Aí sim É algo que o River Observando O Flamengo No campeonato brasileiro Obviamente hoje Todo mundo observa Tudo de todo mundo Não tem segredo No futebol de hoje É esse tipo De questão tática De nuance tática Do jogo E isso sim Está posto claramente Na mesa Se você fosse O Jorge Jesus Que esquema tático Você montaria Para essa partida Eu acho que o Flamengo Não muda Primeiro Porque o Flamengo Tem sido Tem tido um nível De imposição Muito alto No futebol brasileiro E também na trajetória Da Libertadores Embora com o Jesus Tenha enfrentado Nas quartas Nas semis Rivais brasileiros E não rivais De outros países Sul-americanos Mas eu acho que o Flamengo Não muda até pelo tempo De trabalho Não é tão grande assim O Flamengo tem funcionado Desta forma Acho que o River Pode trazer uma ou outra Alternativa Em termos de Ou entrar com o terceiro Zagueiro Ou sair do 4-4-4-2 E passar o Delacruz Que é um de seus meios Para jogar pelo lado Do campo Explorando velocidade As costas do lateral Passando para um sistema Com três atacantes O que o Flamengo Acho que vai ter que ter De cuidado desse jogo Tentar impor o seu jogo São dois times Que gostam de Pressionar demais O adversário Recuperar a bola Rapidamente E ser verticais Roma ao gol O Flamengo Tem uma diferença Para o River O Flamengo Se sente também Confortável Num jogo mais paciente De mais controle Com a posse de bola Um pouco mais longa Com um pouco mais De troca de passe Acho que talvez Seja o caminho Para o Flamengo Tentar controlar mais O jogo Através da posse de bola Evitando a perda de bola E o contra-ataque E tentando através Dessa posse de bola Descobrir o espaço Para infiltrar Quebrando esse ritmo Frenético de jogo Ele tiraria mais O River Plate Do seu panorama habitual De jogo Em que ele se sente Mais confortável O Júnior falou Sobre o fator Zico Em 1981 Como um grande diferencial Hoje esse time Tem um fator diferencial Ou o diferencial Está fora de campo E se chama Jorge Jesus Não, acho que o diferencial Está na quantidade De talentos Acima da média Do continente Que o Flamengo reuniu Você não tem Uma estrela absoluta Do porte Evidentemente Do Zico Isso talvez não apareça Tão cedo No Flamengo Porque é o tipo De fenômeno Que aparece eventualmente Mas é uma quantidade De talentos Em um número Muito acima Do que a América do Sul Normalmente tem conseguido Reunir por questões Meramente econômicas Do jogo Somos um continente Exportador de talentos Eu acho que a diferença Está aí Quando se compara Com o 81 A gente vai esparrar Em um monte de questões Primeiro A durabilidade Daquele time Aquele time teve Uma durabilidade De três anos De conquistas E esse time Ele existe como um time Poderoso Há menos de um ano O futebol de hoje Ele tende a dar Menos durabilidade Aos times Porque o mercado De jogadores É muito mais frenético Do que naquela época Quem é esse Vinícius Júnior? Mal começou a carreira Já foi contratado Pelo Real Madrid Por 45 milhões de euros E quando você fala Num time espetacular Dos anos 80 No futebol brasileiro Você fala num time Que reunia Três Por vezes quatro Titulares absolutos Da seleção brasileira Naquele momento Jogadores que Na realidade de hoje Seriam cobiçados Pelos principais times do mundo Isso não tem aqui hoje Tem jogadores De altíssimo nível Pro padrão atual Do nosso jogo doméstico E jogadores de fato De alto nível Mas que Não estão nesse mercado Vamos dizer Da primeira prateleira Do futebol mundial Então acho que Essa comparação Sempre vai esbarrar Numa dificuldade Numa mudança de contexto Uma mudança fundamentalmente Contextual do futebol Carlos Eduardo Mansur Muito obrigado Pela aula Que isso Estamos aí Sabe que é só chamar né Valeu Mansur Obrigada Jogo Dantas Onde você está Neste momento E qual é o clima Em Lima Pro jogo de sábado Nesse momento Eu estou numa laje Ao lado do centro De treinamento Da seleção do Peru Onde a equipe do Flamengo Faz a primeira atividade Aqui em Lima É um treinamento Fechado Mais quatro torcedores De palmas Conseguiram acessar Aqui uma casa De um morador Que ele cobrou Dez soles A moeda local Aqui dos peruanos Pra cada um Subir aqui No terraço Da casa dele E o centro De treinamento Da seleção peruana Tá todo envelopado Pro Flamengo treinar De forma discreta né Mas a gente consegue Acompanhar um pouco A movimentação daqui Aqui a gente está Na região De San Isidro Que é Um pouquinho afastada Do centro E próxima A área turística De Miraflores Que é o principal bairro Aqui ligado Aos hotéis principais E ao litoral Aqui De Lima O clima na cidade Nos últimos dias Tem sido de Bastante euforia né Não tanto os peruanos Mas principalmente Os torcedores Do Flamengo Que são maioria Por aqui Vem chegando A cada dia Em maior número E ontem Quando a delegação Desembarcou aqui Na cidade Houve uma grande festa Pelas ruas Praticamente uma tsunami Como os peruanos Estão chamando aqui De rubro-negros Caminhando pelas ruas Da cidade Desde Miraflores Até o hotel Aqui Eles vieram Para receber o ônibus Mas a polícia local Fez um esquema de segurança Que bloqueou esse grupo E não deixou Essas centenas de torcedores Chegarem até o hotel Alguns conseguiram Uns poucos conseguiram E aí Os jogadores E a diretoria Que chegaram aqui Chegaram a fazer uma festa Cumprimentar Tirar foto Hóspedes do hotel Que o Flamengo está hospedado Tem rubro-negro também No hotel Então Houve esse contato Um pouco mais acalorado Dentro do hotel E aí Depois que eles chegaram Houve esse descanso E hoje de manhã Já estão treinando aqui Primeiro treino aqui em Lima Para o jogo contra o River Plate No sábado Agora Diogo O Jorge Jesus Como é que vai fazer Para blindar a equipe Desse clima todo de euforia Porque a saída do Rio Foi aquela loucura As pessoas cercando ônibus Antes mesmo do time Se quer jogar Aí em Lima Também esse clima Como é que faz Para blindar os jogadores E evitar o clima de já ganhou Eu acho que não blinda Na verdade O que eles estão fazendo É absorvendo o máximo Dessa energia positiva Desse incentivo Que aconteceu Tanto no Rio de Janeiro Quanto aqui na chegada a Lima E agora Quando vai para o campo Com a bola rolando Nos treinamentos Aqui por exemplo Onde a gente está Não tem esse clima É um local fechado É um local que Tem muito pouca gente Que tem acesso Então a grande estratégia É essa Focar no campo e bola E fazer os últimos treinamentos Os últimos ajustes Para poder jogar Contra o River Plate No sábado No estádio Monumental Que pertence ao clube universitário E também é um estádio neutro A tendência Que haja um equilíbrio Entre as duas torcidas E o público peruano Também compareça Então a estratégia é essa Focar no campo e bola Agora eles estão tratando Como só mais um jogo Diante dos 25 Que o Flamengo está invicto Nessa sequência Então tá bom Diogo Muito obrigada pela participação Bom trabalho para você Até mais Obrigado gente Valeu Diogo Bom trabalho Esse foi o O Ponto de hoje O podcast diário Da redação do Globo Nessa conversa A gente conta com a participação De toda a equipe do Jornal As mesmas pessoas Que levam até você Informação e análise De qualidade todos os dias O O Ponto está disponível No site do Jornal No Spotify No iTunes E demais plataformas de áudio E você entra em contato com a gente Pelo e-mail Podcast arroba o globo.com.br Quer saber mais? Assine o Globo Acesse assine o globo.com.br E confira todas as notícias E reportagens especiais As narrações de gols E os lances de jogos Pertencem a TV Globo E a Rádio Mitre da Argentina A captação do áudio Ficou com Maurício Belli E a edição ficou com João Guilherme Lacerda Que vai estar num casamento Na hora do jogo Do seu time do coração No sábado É, mas o Noivo Colocou um telão Pra gente ver o jogo Então tá tranquilo Tá tranquilo Vai passar mal né Maltique Até mais Tchau